Quando tudo posso, eu vou lá Bora galera, vamos Chama, chama E aí galera, tô indo agora ali num encontro de paredão, ó Quem é que gosta, quem não gosta de um encontrozinho de paredão Botar o som pra tocar no meio da galera Eu vou passar onde? Eu vou passar bem aqui na casa do Cival Pra mim ver, ele disse que vai comigo Mas ele tá ajeitando lá umas estruturas lá no som dele Eu não sei se ele já terminou Ele mora aqui perto Já já eu chego lá na casa dele Vamos em Demeval Lobão O nome da cidade, Piauí Vou entrar aqui nessa rua Aí Vai ter um encontro de paredão lá bacana Eu acho que vai dar certo lá, brincadeira lá de som Qualquer coisa lá, a gente bota o som pra tocar lá Pros inscritos de Demeval Lobão Ver a tocada do Upi Charmosinho Estouradinho Do Maranhão, de Timon Bora, bora Pegar a vaguinha desse caminhão aqui Pra mim atravessar a avenida aqui E ali na casa do Cival Começando um vídeo novo no canal, galera Bora, bora É encontro de som, viu Vai dar certo Vai dar certo Hoje vai dar certo, não vai não? Hoje vai dar certo no encontro de som Mostra o Upi pra galera Que gosta do Charmosinho Bora passar aqui pro lado de Terezinha Agora Eu passei ali na casa do Civaldo Ele ainda tá terminando de De ajeitar o som Eu nem filmei não Porque ele tá fazendo lá os procedimentos dele Passando aqui pro lado de Terezinha Timon pra Terezinha, na ponte Passar aqui na beira do rio Eu acho que tem um menino regulando o som pra ali Eu vou dar uma olhadinha lá Eu acho que o Cainan tá lá também Aí de lá a gente desce Pra Demeval o Bom, pra cidade Lá pro encontro de som Pois é, eu vou encontrar os meninos que vão comigo O Cainan e o rapaz que vai comigo Eu vou encontrar eles aqui na Na beira do rio Deixa eu procurar aqui Se o Cainan ainda tá aqui Porque o Cainan ali Do nada ele já tá em outro lugar Deixa eu ver se eu acho o carro dele Não sei se ele tá de carro também Cadê o homem, moço? Olha o carro do Cainan aqui Deixa eu estacionar Música Música Ela tentou dar o golpe no golpista Mas não conseguiu e ficou iludida Ela tentou dar o golpe no golpista Música Eita, meus caras são um palhado Música 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 Vocês viram aí Eu parei ali naquele Lava jato ali O Cainan tava Liguei o som ali um pouquinho Só pra gente passar o som Ver como é que tava Agora nós estamos descendo Pra Demer Valobão Tá indo aqui, ó O golzinho lá, ó O gol aqui E o menino da moto Já já nós chegamos por lá Parar de filmar aqui E arrochar aqui na estrada Top, top Esses caras da beira do rio São Rezenho Vocês viram lá? Hehehe Menino, já estamos na cidade aqui, ó Paramos pra dar uma merendada aqui Comprei aqui um energéticozinho A galera já vai pro carro O Cainan comprou um negócio aí Pra tomar um gelo Hã? Água mineral Água mineral com gelo, bora Água mineral com gelo Vai dar certo Acho que a gente chegou, ó, galera Bora, bora O clubzão aí É grande Tem lá uma galerinha ali, ó Um bocado de som Top, top Respeita a galera de Demer Valobão Bora lá Som É Eu vou botar ali Aqui tá parecendo com a cidade de União O clube que a gente botou o som lá No tempo da Moça Flor Aquele vídeo top Que botei pra geral Vou ajeitar aqui o carro, galera E aí eu começo a filmar de novo Olha o som dos meninos ali, ó Acho que ainda vai chegar mais É um encontrozinho de som, ó Joga aí, joga aí O A com A com A com Eu tô brigando, porque eu não falei na rua Eu tô brigando, porque eu não falei na rua Tem que falar na rua, nos tão caras eu fiz um homem lá Eu falava da rua, da rua e da Maria Ela tá sentando na rua do dia É só pra mim, é só pra mim, é só pra mim, é só pra mim. É só pra mim, é só pra mim, é só pra mim, é só pra mim. É só pra mim, é só pra mim. É só pra mim, é só pra mim. Ó o golzinho aqui também, bonito, ó. Todo rádio de palco. É só pra mim, é só pra mim, é só pra mim. É só pra mim, é só pra mim. É só pra mim, é só pra mim, é só pra mim. 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 É só pra mim. É só pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.